E se eu te falar que esse jogo vai dar ambas marcas, você acredita? Eu ainda não ganhei nada, né? Eu vou passar a ganhar agora, viu? Ainda não ganhei nada Tô... 10 reais de saldo positivo, só 10 reais de lucro, acho que não é nem 10 reais, 3 reais de lucro Então, eu vou passar a ganhar agora, né? Quando marcar aí ambas marcas Primeiro gol saindo, né? Olha, como é que eu sei que é primeiro gol? Por causa disso aqui, ó Primeiro gol saiu Bairro de Munique Munique, algo do tipo Né? Eu dou uma chance enorme aí de fechar pra 90 reais, ó E... Acabemos de fechar a partida aqui, ó Nambas marcas Quase que nós acabamos de fechar Olha, aí sim, hein? Gostei Gostei Aí, ó Por que eu digo que gostei? Veja esse toque de bola Pronto Acabemos de fechar 94 reais Agora sim ganhei Ganhei os 3 reais que eu tava precisando Mais uma quantia aí de 90 reais Beleza? Galera, não é difícil de entender Entendeu? O time até pegou a virada já Isso é o menos que interessa pra mim Não é difícil de entender O que eu preciso É que dei o que eu tô querendo que dá E eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer 50 reais, 100 reais por dia Entendeu? Eu só preciso disso Entendeu? Então, é basicamente isso que nós estamos passando Vocês estão vendo a sequência de vários vídeos Né? Eu tenho certeza que vocês têm visto isso Eu vou atualizar aqui Olha só 94 reais E se eu quiser fechar Aí pra É... 100 reais Como é que eu faço? Vou de novo aqui Vou botar os 4 reais De novo Bora ver, né? Se dá Os 4 reais E... Calma aí 4.29 Ó Pra fechar logo Não, mas não dá Não dá de fechar nos... Nos... Não dá de fechar nos... Deixa eu botar esse aqui Pra ver 4.29 10 reais que eu preciso Não deu também Não deu também Se eu botar aqui Esse aqui é mais arriscado, galera Eu não arrisco Mas eu vou botar aqui, ó 1,29 Só pra brincar, viu? É só pra brincar Vou confirmar aqui Só pra brincar É só pra brincar Eu só preciso que saia 4 gol Não é de certeza É só pra brincar mesmo Entendeu? Não Eu coloquei quanto? Mano, eu coloquei 2.29 Eu pensei que eu tinha colocado 4 Tinha dado quase 20 reais Também é muito arriscado Não sei se daria Mas enfim Esse é besteira É o de menos É só pra brincar mesmo Se tomar head Tranquilo Entendeu? Eu não costumo Vocês não veem eu jogando assim Mas bora lá Ó Abriu aqui Deu na lateral Abriu pelo meio Chutou Ainda com a bola Veja só É 0x0 Mano, eu sabia Essa partida aqui É 0x0 Tá muito alto o valor Mas eu acredito Que ainda sai um golzinho aí Marge de 3 gols Ó Sabia que ia sair um golzinho também Só que assim Marge de 4 gols Também não sai mais Eu já tomei o head Beleza Eu entrei mais Foi só pra brincar mesmo Né Pra mostrar pra vocês Aí ó Veja só Ainda com a bola Ó Ambas marcas Não deu Só isso mesmo Tá bom Então é só isso Galera Não esqueça De se inscrever no canal Tamo junto Tchau 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 Tchau